Vosvoda solta o verbo após goleada sofrida diante do Palmeiras. Antes, torcedor, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Fortaleza Esporte Clube. Na noite desta quarta-feira, em dia de confirmação de título da equipe alviverde, o Fortaleza visitou o Palmeiras e foi goleado por 4 a 0. O tricolor do PC teve uma atuação coletiva muito abaixo do que vem apresentando no retorno da competição, com alguns destaques negativos individualmente no sistema defensivo e pouca produtividade ofensiva. Com a goleada sofrida para o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 2, o Fortaleza teve a sequência de oito partidas de invencibilidade encerrada na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo contra o Verdão, o último revés do tricolor do PC havia acontecido na 26ª rodada, diante do Fluminense no Maracanã, ou seja, há dois meses. Após o jogo, Vosvoda soltou o verbo ao fazer uma análise do jogo. Não foi o jogo que esperávamos, o adversário teve situações e o controle do jogo. Fez os gols nos momentos chaves da partida. O primeiro gol foi nosso erro, deixamos descoberta uma setora importante para o adversário. Eles aproveitaram as transições e não tivemos inteligência e força para defender isso. Fazíamos tempo que não perdíamos e tem que servir de aprendizado. Restando três partidas para o fim do Brasileirão, o tricolor ainda enfrenta o Atlético Goianiense RB Bragantino no Castelão e encerra o torneio contra o Santos na Vila Belmiro.